O governo de El Salvador prossegue no combate iniciado a 27 de março contra os gangues e o crime organizado. Uma das últimas medidas é simbólica, mas envia uma clara mensagem ao mundo do crime. Destruir todas as marcas de gangues que possam servir para dar reconhecimento à importância ao crime organizado. É o caso das campas com referências a gangues destruídas em pleno dia de todos os santos, aqui no cemitério de Santa Tecla, localidade a cerca de 10 quilómetros da capital, São Salvador, e que era conhecida como bastião do grupo Mara Salvatrucha, ou MS-13. O mesmo aconteceu no cemitério de Colón, 10 quilómetros a noroeste de Santa Tecla, e também em algumas vias públicas onde marcas de grupos criminosos foram apagadas. El Salvador foi durante muitos anos apontado como o país mais perigoso do mundo, mas agora o presidente Nayib Bukele está apostado a inverter essa classificação e tem vindo inclusive a sublinhar os dias em que não há registro de homicídios no país, como voltou a acontecer, por exemplo, esta quarta-feira, 2 de novembro.